Olá, galera! Vamos continuar? Bah, esse é difícil. A gente tá acabando o tempo, rapaz. Caramba. Ufa, consegui. Nossa. Grande, Harry. Tenho certeza que o professor Flitwick daria cinco pontos pra casa por este feitiço. A prática faz a perfeição. Então, tente mais uma vez. Foi mesmo muito impressionante, Harry. Esse foi muito bom mesmo, Harry. Professor Flitwick daria pelo menos dez pontos para a criptória. A prática faz a perfeição. Então, tente mais uma vez. Foi mesmo muito impressionante, Harry. O professor Flitwick ficaria muito satisfeito com essa tentativa, Harry. Tenho certeza que ele daria quinze pontos para a grifinória. A prática faz a perfeição. Então, tente mais uma vez. Faltou um por cento pra mim conseguir quatro de quatro. Fala sério. Ah, tá. Não faz mais. Fazer o quê? A porta à sua frente foi trancada com magia. Lance o feitiço lofomorra para abrir. Alô, por cento pra mim conseguir quatro de quatro. Você conseguiu. Agora, você pode encontrar os dois segredos nessa sala? Alô, por cento pra mim conseguir quatro de quatro. O que é isso? O que é isso? Se você terminou de se admirar, Harry, Dê uma olhada naquela arca mágica. Lance o alô, morra para destrancá-la. Alô, morra! 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 Algo comorra! Vivei-no! 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 Algo comorra! Algo comorra! Vivei-no! Algo comorra! 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 O Pimpento! O Pimpento! O Pimpento! O Pimpento! O Vengachum Leviosa! Vincardium Leviosa 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 Vem cárcio, plebiosa! Vem cárcio, plebiosa! Vem cárcio, plebiosa! Nossa, vim cárcio! Vem cárcio, plebiosa! Amor, morra! Bom, vou ficando por aqui Se gostaram do vídeo, deem joinha Comentem e inscrevam-se Até o próximo Detonado